Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Voltei aqui, ó, mais rápido que uma bala, pra mostrar mais pacotinhos que chegaram, tá? Esses aqui, pessoal, chegaram no último vídeo, né, que eu postei, eles chegaram no mesmo dia, porém, veio em outro carro do correio, aqueles vieram de moto, esse veio em outro carteiro, e como eu já tinha gravado aquele vídeo, então, eu já deixei aquele e já corri pra filmar outro pra vocês, tá? Pra tá mostrando aí as outras comprinhas que chegaram. Então, vamos conferir aqui, ó, Shopee, Shopee, Shopee e Shopee, tá? Aqui tem mais quatro pacotinhos pra vocês, me pegou até de surpresa, porque entrega, assim, duas vezes no dia, não tem muito costume acontecer, então, vamos lá ver o que veio nos pacotinhos, tá? Vamos pegar esse primeiro aqui. Bom, esse daqui, ele foi enviado no dia 24 de janeiro, chegou 4 de março, eu paguei R$2,90 e levou 40 dias. Vamos abrir aqui, gente, eu super indico, tá, esse aplicativo, porque só em essa questão da gente conseguir rastrear até chegar em casa, é, não levar 3, 4 meses, né, como de costume levar aí o AliExpress, o Wish, foram pouquíssimas coisas que eu comprei no Wish e no AliExpress chegaram, assim, com 40 dias e tudo mais, então, eu tô amando, amando essa experiência. Me decepcionei aí, quem assistiu o vídeo anterior, viu que eu me decepcionei com um ventiladorzinho que eu comprei e veio quebrado, mas faz parte, né, gente? Olha, gente, que legal esse aqui, ó, deixa eu ver aqui. Olha que coisa linda, veio um brinde, gente, ai que felicidade, olha, uma árvore da vida, ai que lindo, muito fofo, super amei. Veio um cartãozinho, né, agradecendo a compra, pedindo aqui pra gente avaliar ele, né, com certeza, esse mimozinho, quem não gosta de um mimo, né, pessoal? Então, vamos ao produtinho. Ó, esse aqui também, deixa eu abrir aqui pra vocês, ó, que vem assim, ó, você encaixa aqui, coloca aqui na entrada USB e ele aí promete, aí, ventilar um pouquinho, você refrescar. Muito bom usar isso aqui, pessoal, pra secar máscara facial, sabe? Quando a gente faz aquele tratamentozinho, passa aquela máscarazinha na pele pra secar, então, comprei pra essa intenção, pra refrescar também, se precisar. Ele é emborrachado, ó, bem resistente, de material de ótima qualidade e amei, e ainda amei esse brindezinho que veio junto aqui. Muito bom, gostei mesmo. Vamos pro próximo pacotinho. Esse foi enviado dia 1º de fevereiro, chegou 4 de março, levou 33 dias e eu paguei R$3,90. Vamos ver se esse aqui veio certinho. Ó, pessoal, são várias xuxinhas de cabelo, ó. Infantil. Vou abrir aqui um pacotinho com 10 unidades. São muito fofos, ó. Esses vêm com aquelas... Desenhos, ó. Deixa a sua princesinha aí, ó. Linda, linda, linda. Que nem a minha vai ficar, ó. Muito fofo. Deixa eu ver se vieram 10. Um, dois, dois, quatro, seis, oito, dez. Certinho, ó. De ótima qualidade, ó. Muito bem feitinho, ó. O elástico também, ele é bem resistente. Amei. Muito fofo. Mais uma comprinha aprovada aí do Shopping. Vamos para o próximo produtinho. Bom, esse aqui foi enviado dia 22 de janeiro. Chegou 4 de março. Custou 52 centavos. E levou 42 dias. Vamos ver o que é isso aqui. Ah, esse aqui, pessoal, aí lá no anúncio, é um pozinho, tá? É como se fosse um detergente específico para lavar carro. Aí você dissolve esse sachêzinho aqui, um balde com água. E aí você faz a limpeza do seu carro. Ele promete, assim, deixar brilhando o carro. Eu comprei para testar, né? Porque essas coisas, assim, da China, geralmente são muito bons mesmo. Muito boa qualidade, esses produtinhos, assim. Comprei até aquela espuma que a gente vê muito em vídeo aí de limpeza pesada. E aí, depois que eu testar, eu conto para vocês se realmente ele é bom. E foi tão baratinho, né? Se ele for bom mesmo, aí eu compro mais. Vamos agora para o último pacote. Esse aqui foi enviado 30 de janeiro. Chegou 4 de março. Paguei R$16,90 nele. Levou 36 dias. Esse aqui também já é um item repetido. Já falei para vocês aqui, né? É mais um da família do Baby Shark. Só que esse é a Mami Shark, né? A mamãe. Ó, igual os outros. Chegaram separados porque eu comprei em 3 lojas diferentes, tá, gente? Eu não comprei na mesma loja. Vamos abrir aqui, ó. Livro embalado da mesma forma dos outros. Ó, uma dica aqui que eu vou dar para vocês, pessoal. Assim, eu não comprei os 3 na mesma loja. Por quê? Porque eu fiquei com medo de um pacote muito grande. Então, é bom a gente se atentar aos tamanhos do pacote para não correr o risco de ser taxado, né? Porque, assim, existe, né? Aquela regra de até 50 dólares. Só que essa regra, ela se aplica de pessoa física para pessoa física. Como, no caso, nós estamos comprando e vem de uma pessoa jurídica, então, a receita, ela pode resolver taxar em qualquer valor, tá? Então, lembre-se disso. Tente evitar pacotes muito grandes, assim, para não chamar tanta atenção da receita e você não acabar tendo que pagar alguma taxa para a Receita Federal, tá bom? Então, foi por isso que eu comprei separado e chegaram em dias diferentes. Então, essa aqui é a Mamichar, que é a mamãe, coisa mais linda. Também veio com a borrachinha, ó. Muito material, gente, de ótima qualidade. Quem quiser mesmo, pode comprar o Super Indico. É uma cor, assim, bem vibrante, tá? Muito bem costurado, muito bem feito mesmo. Ela também é musical. Vamos ver se veio funcionando. Veio sim, ó. Veio toda linda. Então, é isso, pessoal. Quem gostou aí, clica no gostei. Se inscreve no canal aí, para ajudar o canal a crescer. Você que gosta aí desse conteúdo aí, dessa focinha. E compartilha aí para os amigos, para quem está na dúvida aí, saber se compra ou se não compra aí o produtinho, os dados do Shopee. Então, muito obrigada, tá? Para assistir o vídeo até o fim. Chegando mais coisinhas, vocês já sabem. Eu corro para cá para compartilhar com vocês, tá bom? Então, muito obrigada novamente. Até a próxima e tchau!